É aquilo que eu falei quando eu cheguei, né? Nós temos um plantel que a gente tem que confiar em todas as jogadoras. Que a Marta e a Cristiane, a própria Formiga que não está aqui conosco, um problema particular que ela teve, são importantes. Mas as outras meninas são importantíssimas também. Então a gente não pode jogar em função de duas, três jogadoras. A gente tem que fazer com que o grupo seja coeso, participe todo mundo junto e que todo mundo vibre. E foi o que aconteceu hoje. A Marta teve aquele problema. No intervalo nós tivemos um problema com a Érica também, que sentiu no vestiário. Passou mal, quase teve um desmaio. O desgaste foi muito grande e ela acabou sendo substituída no intervalo do jogo. Então eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo. Minha parte, no começo a gente sabia que as laterais iam descer muito e a gente ia ter que desdobrar. Mas é isso que o jogo propôs para nós. Nós atacantes, era mais força de vontade mesmo. E acreditar até o final, que foi o que todos fizeram dentro de campo. Tchau. 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 Tchau.